Música Pessoal, esse aqui é o Zeus. Ele tem dois anos de idade, é o nosso pitbull. Sempre foi saudável, brincalhão, dócil com todos os visitantes e amigos que foram à nossa casa. Porém, apareceu esse caroço aqui em Zeus. De um dia para o outro, isso tirou a nossa paz, então decidimos levar ele ao veterinário. Aí está Zeus indo em direção ao veterinário. Não sabíamos ao certo quanto era o tratamento de Zeus. Sabemos que a consulta era um valor X. Chegando lá, a doutora colocou uma fonceira nele, analisou Zeus, olhou, mas não sabia o certo, não deu o diagnóstico. Quando saímos dessa sala, ela falou que dava 500 e alguma coisa para fazer os exames, para ter o diagnóstico. Eu disse que não tinha condição, paguei apenas o valor da consulta e então retornamos para casa com Zeus desse jeito. A gente, para quem acompanha as nossas redes sociais, já cuidamos de vários cachorros. Cuidamos de Pandora. Pandora está aí. Pegamos ela na rua. Ela é filhote de pasto alemão com pitbull. E a Pandora chegou assim magrinha. A gente cuidou, demos amor e carinho, alimentação e Pandora ficou assim. Ficou enorme. Aí a gente doou ela, porque já tínhamos Zeus. A gente doou Pandora. Ela precisava de cuidado e a gente deu. Também cuidamos de mel. Mel é essa cachorrinha aqui, que eu encontrei ela no beco, morrendo de frio e com fome. Eu peguei ela e levei para casa. Ela não tem raça definida, mas está aí a mel. Alegre, feliz. Pegamos também ela e doamos. Mas hoje, quem precisa de cuidado é o Zeus. Estou mostrando para vocês aí o que vocês puderem fazer para ajudar a gente a pagar uma cirurgia, pagar os exames. Zeus agradece. Muito obrigado a todos. Todos que puderem ajudar a gente, eu agradeço de coração. Legenda Adriana Zanotto